Boi se abrê 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 Boi se abrêê Boi se abrê Boi se abrêê 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 Boi se abrêêê Boi se abrêêê da minha vida pois eu não posso comer não pode comer eu não posso comer eu acho mais você não sabe sua garganta é uma filha eu não quero dizer ao infor o pacaco para caracicar eles não precisam consumir líquido líquido filhido ele fica suave é ele não acredito ele não pode comer não quer dizer se quiser Você não sabe como se fosse. Você não sabe como se fosse. Beleza, cuidado. Você não sabe como se fosse. Eu vou repetir. Você pode me fazer isso mesmo? Não, não. Você vai ter tempo para mim. Eu não sei. Você é uma mulher. Você é uma mulher? Quase? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que você quer dizer? Com licença eu posso. ise se não têm medido. Ei, meu filho! Mulhinho, a stigma de vocês quando eu aprendo e significa que eu aprendi Toma! A ideia que eu aprendo é um pouco de ciência com meu papo... Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso.